Oi e aí beleza pessoal eu tô fazendo um videozinho aqui só para mostrar como é que troca as pastilhas do meu renoçandeiro achei válido fazer isso porque eu procurei ali nos vídeos só tem uns cara falando ontem eu fiz de uma forma bem rápida sem ficar enchendo o saco E aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.